Pessoal, boa tarde, mais um vídeo aqui no canal de Avisado do Canhava, diretamente da cidade do Pelo interior de São Paulo, autorizado aqui por cada milhão, pessoal. Pessoal, hoje, o vídeo de hoje é falando sobre o Capão. Vocês que é aqui do interior de São Paulo, que não conhece o Capão, tem gente do Nordeste também, essa juventude de hoje, não conhece o que é o Capão. Falando do Capão, pessoal, o Capão, a tradição do Capão, principalmente do estado de Sergipe, lá da minha terra, as mulheres que ganhavam neném, que eram coordenadoras, ficavam mais ou menos uma semana, duas semanas comendo o pirão do Capão. Era isso, uns 15 dias que a mulher quando ganhavam neném, pessoal, comia, era o pirão do famoso Capão. Não comia outra coisa. Hoje em dia, comem tudo, né? Por causa de coisa. Não, era só o Capão, pessoal. Era só o pirão do Capão. Com o estado de Sergipe, a tradição, o Capão era mais por causa disso, por causa da mulher, desguardo. Só que hoje, tem bastante anos, aí há 10 anos atrás, a turma também, capa também, castra o Capão, pessoal, o franco. Por causa, assim, a carne, o sabor da carne, você pode, a partir do momento que você capa ele, você, daqui, durante seis meses, você não pode comer. Depois dos seis meses, você pode matar ele. Você quer ver, de oito meses para um ano, ele fica mais gostoso ainda. Aí, principalmente no Natal, as pessoas se juntam à família, aí tem aqueles frangos da raça gigante negro, da raça pesadão, você castra um frango. O sabor da carne, pessoal, de oito meses a um ano, fica muito especial. Eu vou estar mostrando aqui, pessoal, eu peguei, capei, cinco frangos. Você vai ver, vai acompanhando ele, ele vai fazer três semanas amanhã. Vai fazer três semanas amanhã. Você vai ver que jeito, que jeito vai ficar esse Capão, de oito meses a um ano. Eu vou deixar cinco Capão. Aí, tem... Vou estar mostrando aqui, eu peguei aqui, pessoal. O que é? O que é? Eu só vou pegar aqui, para lá. Olha, pessoal. Olha que lindo aqui, ó. Esse aqui é um dos Capão aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Calma. Calma. Vou estar mostrando aqui, ó. Olha, pessoal. Olha. Olha. Aqui, pessoal, aqui foi a cirurgia que eu fiz, ó. Aqui é o nome que faz a operação dele. Olha, a linha está com três semanas. Vai fazer amanhã, vai. A linha já está caindo aqui, ó. Da cirurgia aqui, ó. Olha, esse é de uns Capão, muito bonito, pessoal, muito lindo. Vou pegar outro aqui. Onde é que é a linha? A linha está com medo, pessoal. Pessoal, esse aqui é outro Capão, muito lindo, pessoal. Olha que lindo. Olha, pessoal. Olha aqui, pessoal, ó. Olha a cirurgia aqui, pessoal, ó. Olha onde que eu vi a cirurgia aqui, ó. Olha a outra linha aqui, ó. Já está caindo também, ó. A cirurgia é aqui, ó, pessoal, ó. Olha. Abaixo aqui, ó. Da bunda dele aqui, ó. Entra o ossinho do peito. E aqui os ossinhos do... Aqui abaixo da bunda dele. Aí você faz um posto aqui, ó. Eu vou estar mostrando. Aqui, ó. O capão, muito bonito. E o outro aqui, pessoal, ó. Olha, pessoal. Outro capão, ó. Muito lindo, pessoal. Aqui é o caipira, misturado... Misturado com índio, pessoal. Outro capão. Olha aqui, pessoal, ó. A cirurgia dele aqui, ó. Olha a linha aqui, ó. Já está caindo aqui, ó. Cinco capão, pessoal. Eu vou pegar aqui o frango aqui, ó. Pessoal, esse aqui, ó. Tem dois frangos aqui, ó. Eu deixei pra fazer um vídeo. Essa semana eu vou estar fazendo um vídeo aqui, ó. Esse daqui eu vou capar pra vocês verem, pra mostrar como se capa. Vocês que é do interior de São Paulo, como eu já falei, que é do Nordeste. Eu vou estar mostrando um vídeo essa semana, como se capa um capão. Eu vou estar mostrando pra vocês. Aí eu deixei esse aqui, pessoal. Tem outro... Tem outro ali. É dois. Deixei dois pra mostrar. Como se capa um capão. Esse aqui, ó. Olha que bonito. Esse aqui é o caipirão, pessoal. É, não sei se vocês acompanham aquele vídeo que... É, logo no início que eu comecei a criar o sangue em caipira. Ele era bem pequenininho. Ele era dos mais lindos. Estava junto com os galinhos. É o tamanho que ele já está aqui, ó. Carijosão. Aí eu vou estar castrando ele, pessoal. Pra você... Pra você estar vendo. Aí no vídeo, pessoal. Eu vou mostrar como se capa um capão. Eu espero, pessoal, que nunca acabe essa tradição. Que essa tradição é... É lá do estado de Sergipe. Todos os nordestes têm um capão. Só que em muitos lugares no estado de Sergipe, muita gente não conhece. Aí eu espero... Eu gostaria que nunca acabasse. Isso aqui, ó. Eu, a partir dos sete anos de idade, pessoal. Eu ajudava a minha avó. Até os dezesseis anos, ela me chamava. Porque a pessoa... Aqui eu capo sozinho. Porque a minha filha, ela não gosta de ver. Ela tem medo. Aí daí... Ela não gosta de ver. Mas eu segurava com a minha avó. Ajudava a minha avó. Segurando assim. Desde os sete anos aos dezesseis anos. Toda vez que ela ia capar o capão, eu ajudava. Ela me chamava muitas vezes. Só quando eu não estava em casa. Mas quando eu estava em casa, ela me chamava pra mim ajudar. Aí, pessoal. Através da minha avó, Terezinha da Silva. E um amigo meu também, o Simão. Lá do povoado frutuoso. No estado de Sergipe. Eu via ele capar e minha avó. Aí eu aprendi com a minha avó, pessoal. Aí aqui no interior de São Paulo, eu nunca vi aqui. A turma castrar frango. Aí eu capei aqui cinco. E vou manter essa tradição. Se Deus quiser e Deus quer. Quando eu for matar um capão, pessoal. Daqui a oito meses, a um ano. Eu vou estar mostrando pra vocês. Aí você vai ver. Aí no próximo vídeo, pessoal. Eu vou estar mostrando um capão. Como se casta um capão. Tá bom? Você acompanha aí. Dá o seu like, pessoal. Se inscreve no canal. Pra ajudar a fortalecer cada vez nosso canal. Eu quero chegar aí aos meus inscritos. Espero muito. E quero agradecer, pessoal. Também vocês aí que tem seus canais. Que vem ajudando. O canal Geogitabica e Canhoba. Eu agradeço muito, pessoal. E esse, pessoal. Vai ser o primeiro vídeo aí. De dois mil e vinte e três. Que vem um ano melhor do que o ano anterior. Pra todos nós, pessoal. E fico muito grato, pessoal. A cada um de vocês que tem ajudado. E vem ajudando. Assistindo aí meus vídeos aí. Só tenho que agradecer. Pessoal, eu vou mostrando aqui. Aqui, eu já mostrei aqui os capão aqui. Aqui, pessoal. Eu agora, pessoal. Vou focar. Filme de novo. Aí, pessoal. Esse é o índio de combate. É mais uma galinzé que saiu, pessoal. Daí, tem dezesseis. Dezesseis filhotinhos. Só que é duas angolas e quatorze do índio de combate. Tem quatorze aí, pessoal. Com essa galinzé. E tem mais onze do índio de combate. Lá na... Na outra galinha. Na famosa violeta. Tem onze de combate. Como eu já falei no vídeo anterior. Na violeta. É onze de índio de combate. Seis angolas e dois galinzés. E... Ô, seda. E esse aqui, pessoal. Essa galinzé aqui, ó. Olha aí, ó. Os pintinhos dela aí, ó. Tá com quatro dias de vida aí. Olha como que tá bonitinho aí, ó. Tá muito lindo, pessoal. Muito lindo. Pessoal, põe aí. Vem cá. Ó, pessoal. Esse aqui é o famoso Joaquim, pessoal. Olha que lindo que ele tá, pessoal. Olha que lindo. É o índio de combate aqui. É o pai das crianças aqui, pessoal. Muito bonito. Muito lindo. Você deu o nome do Joaquim. É. Joaquim. Muito lindo, pessoal. Joaquim. Ah, não. Olha, pessoal. Muito lindo, né, pessoal? Olha, pessoal. Que lindo, Joaquim. Pessoal. Quero mandar um abraço aqui na cidade de Bofeita. Meu amigo Gabriel. Lá na represa. Tio Branco. Conhecido como Valdomiro Fotonato. Olha, na cidade de Padinho, pessoal. Fala, André Fotonato. Você é italiana. Gordinho na cidade de Padinho. Alessandro. E o famoso Topico, pessoal. E o Neco. Aqui em Gofeto, Jaburu. Roberto Tical, Santa Catarina. Emos na Vila Nova. O Branco, conhecido como Cabelo de Boneca. Filho do Senhor Levi. A Levi também na represa. Pessoal, terminou esse vídeo aqui, ó. Todos aí, vocês. Todos os canais aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal. Que vocês tenham um ano melhor do que o ano anterior. Vamos lá, pessoal. Esse é o famoso Joaquim. Vai embora, Jorge. Pessoal, abraço pra todos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.